Ninguém aqui aceita meu super portal. Toda vez que eu mando, ninguém aceita. Será que ninguém gosta de mim? Hein, Lambi? Vamos ver. Eu não. Por que não, Lambi? Olha aqui, ó. Vagabunda, eu vou falar uma verdade. Olha lá. Deixa eu até arrumar a sua cadeira aqui, ó. Não faz isso, Lambi. Você é puta. Não, não. Não tô te ouvindo, ó. Vagabunda. Mas eu salvo todo mundo. Você é uma vagabunda. Eu vou falar na sua cara. Não. Não. Olha, não vou falar mais com você. Mas por que? Ah, eu te parabéns. Vagabunda. Ai, Eleonora, olhando. Eu vou falar na sua cara. Vagabunda. Vou até arrumar a minha cadeira aqui, ó. Eleonora, por favor, me salve. Me fala. Fala por mim. Fala por mim. Vagabunda. Não, estou fora. Perfume, por favor. Perfume. Perfume! Deixa eu morrer. Olha, eu não tô nem sentando. Fui morta. Eu também não vou salvar ninguém. Ciclonizado. Ai, vocês. Meu amor, você nem deu salva. Você nem deu salva. Isso foi bem pesado. Quem caiu? Caiu e voltou. Foi a Aide agora. Amiga. Foi eu, gente. Prefiro sair da cal. Ih! Prefiro me tirar. Amiga, você que matou. De novo, amiga. De novo, amiga. Sim, gente, mas me reanimaram. Me reanimaram, eu voltei. Não deu certo. Na próxima vai. Retorno do caixão do Ebalmer. Já nasci aqui, meu palácio. Eu vou abrir um balacinho. Já nasci em cima do palácio. Não, vai decodificar. Tô atrás de você, amiga. De novo, você por aqui. Vamos fazer então. Amiga, fica aí, ó. Pra me tancar. Tem um Hunter. Ah, eu fico aqui, amiga. Eu tanco. Pode ficar aí, pegando coisinho. Sou bom. Vamos ver. Deco, de filho comigo. Porque se o Hunter vim, você... Eba, outro perfume. Dizem que se você se esconder no armário, um, dois, três, oito, não morre instantaneamente. Você quer se proteger. Ah, é? Então tá bom. Ah, uma goritinha. Quem é o próximo? Mas eu não consigo, eu tô no... A dente, hein, gente? Ai, você fica tão bonitinho. Pronto, Nuno. Agora eu posso te prender aqui até o Hunter chegar. E aí eu te mato, entendeu? Não, 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 não. Eu vou sair. Vai desgraçado. Eu consegui sair. Deixei de dó. É o Monokuma. Monokuma? Ah, eu queria ver ele. Que fofinho. Vai lá tomar um hit dele pra você ver o que ele faz. Eu quero ver você. Me bate. Me bate. Olha o outro. É o Kudikei? Do Mono. Do Mono. Do Mono. Do Monokuma. Cypher Rush, amiga, viu? No prazo aqui, ó. Aqui, ó. Olha, a gente não caiu. Cypher Rush é real. Fiquei parado, meu pai. A gente tá travando. Cypher Rush é real. Eu vou comprar uma arma, porque eu não gosto de estar em defesa, tá aí? Oito. Hum, quem é que a Alexandre? Será que ela vai aceitar? Me aceita. Gente, que estranho, eu comprei uma arma, mas na minha mão não tem nada. Deixa eu ver. Por que não apareceu a arma? Acabou? Meu ping subindo. Deus 10, amigo. Será que alguém vai salvar o forward? Eu posso ir, gente? Vocês querem falar? Olha, vai bem rápido. Sim, vá. Passa algo. Merda. Vom, pom, 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 pom. Eu vou embora, gente. Toma, vamos. Ai, eu tenho dois irmãos aqui, ó. E o menino tá bravo comigo. Cadê você? Ai, meu Deus. Tô aqui, amigona. Robô. Gente, eu vou me matar. Ah, tá. O robô tá bravo comigo, galera. Vai faltar só mais três? Essa daqui tá acabando já. Sim, olha. Tá bem rápido. Olha, eu fiz o meu nome. Cadê a dente, ele não viu? Cypher Rush é real. Quem é esse aqui? Passa a mão no meu corpo. Passa a mão no meu corpo. Vai. Eu fiz o meu nome. Eu tirei do balão Você parece que tá amaldiçoada E agora, amiga? Você gosta de mim? Eu tô te curando Deixa você curar Ai, coitado do forte Amiga, tu não tem uma arma pra dar um tiro? Eu tenho, mas não dá tempo Olha só, é melhor que... Vai embora, vai embora Ui, ô, ducha Ah! Quem é você? Me cura, fiela Sou eu Sabia, só pelo lobinho Gente, ninguém vai salvar o forward Não vai Aquele bombom tá lá Amiga, volta! Não vai Aquele... Troço gordo Não sai Ai, merda, deu nem tempo de usar a poda Boa sacanagem Que merda Sai daqui, aranha, sua peluda Peluda Amiga, tá atrás de você Desce, amiga, desce que eu te danco, amiga, vem Vai Não, amiga, ele tá botando bomba, desgraçado Ah, é um desgraçado, cara Ai, gente, eu vou morrer Não, não vai não Não tem mais como Eu tô falando sério Eu tô despedaçado Merda, eu tinha que me curar Mas eu vou se perguntar pra quem... Tá Morri Despedaçado Ele tá em mim, não posso aceitar Não pode aceitar, não? Não, não Morri de palito Não Ai, que merda Ai, gente, por favor Você tem uma arma, perfuma Ajuda sua irmã Nossa, que tiro mais ridículo Impresível Ridícula Você gastou uma arma por ser... Vai Ai, agora Vai Meu Deus do céu Vai, vai Meu Deus do céu Você ficou, caralho Eu fiquei travado Amiga, a Sefer Rocha faz isso enquanto estávamos vivas agora Agora acabou, amiga Não, eu tô decodificando Eu tô decodificando Ih, agora é mudo Eu mandei comprar outra Eu gastei minha arma com o Leon Tô com 15 mil reais Fiquei me tirar daqui Toda cheia de Ecos Eu tô com 9 mil reais Eu tô tentando fazer o meu melhor Um de milão Pra quem me salvar Tô indo, amiga Tô indo Comprei outra arma Eu não consigo, amiga Porque eu tô despedaçado Eu preciso fazer umas coisas Desgraçado, sai daqui Gente, eu tô vivo Eu tô tão feliz, sabe Eu nunca estive tão feliz de estar viva na minha vida Eu vou fazer umas compras Bom, agora falta uma máquina Mas eu não sei onde que tá a outra máquina Ai, mas que otário Alguém salva o Lambrusco O Bombom tá aqui comigo Não tem ninguém Ele tá decodificando Ninguém tá decodificando? Não Não Me salva Me cura aqui Calma, amiga Eu tô indo Me cura aqui, meu amigo Ah, é você? Eu tô indo Eu tô indo, meu amigo Ai, a gente também tá indo, amigo Vai Já soube duas vezes? Ai, o portal Tinha que fazer o portal ali Ela deu um tiro na cara dele Vai, amiga, vai Depois que faz que eu vou lá Pra te dar os meus amigos Tem portal? Tem ainda, tô à frente Vai, vai, vai Mas eu vou ter tempo, papai Obrigada, senhora Vai, eu tô atrás de você Vai, 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 vai Tá todo mundo aqui Pronto, eu já dei um tiro nele Corre, corre, corre Amiga, vem Amiga, amiga Para, amiga Para, amiga Para, amiga Para, Leonora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, eu tô travadão, gente Amiga, eu quero comprar Ué Eu vou lá Tá, calma Tem que ir lá Ih, eu escutei ele rindo Gente, eu tô lá Ah, já tem uma pessoa lá Eu vou tentar fazer uns portais aqui Ih, esse cara É youtuber A perfume que tá na cadeira Gente, tá em youtuber A perfume que tá na cadeira Ai, eu tô com pouca bateria Amiga, vem Amiga, vem Não, amiga Não passa Ele tá aí Eu pulei Ele nem me viu Vai dar certo Vai dar certo Tô no rompompompom Mendão Opa, deixa eu ligar Ele me viu Tô tentando me esconder Ele me viu Agatha Ele me viu Agatha Eu vou morrer Cadê você, meu Deus Eu te perdi Ela tá perdida Olha lá, correndo Achei Que nem uma louca Ele tá comigo Ele tá comigo Ele tá comigo Gente, deu errado Essa Ela é eu Eu sou ela Lambrucho, você tá onde? Tomei hit Ai, que desgraçado Gente, eu vou morrer Meu Deus Ai, amigona Eu vou cair Tô metendo no choque Meu Deus Essa máquina Essa última máquina Ela não tá sendo feita Por nada nesse mundo Eu tô fazendo a última máquina É, vou mandar Olha aí Gente, eu não posso mais Eu vou me sair daqui Eu preciso Sai daí, sai daí Eu preciso comprar Gente, eu tenho muito dinheiro Eu preciso comprar Morreu Vai Gasto o cartão de crédito Gasto o cartão de crédito Lerga Gente, onde vocês estão? Eu tô vendo o leão ali no canto Eles estão lá do outro lado Eu preciso de amigos que me curem Pronto, eu ainda tenho 7 mil Olha pra mim Foi atrás, gente Foi atrás de você Sério Ai, tá 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 Prime Cadê minha amigona? Ninguém me salvou Socorro Ai, meu Deus 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 Eu termino Isso amigona Vem Mas cuidado com a bomba Aranha, aranha, aranha Vem, vem, vem E o outro também junto Todo mundo junto Eu tô fazendo uma outra Vai, vai, vai Ai, ai, vai Eu não sei se demorou muito 500 de ping Meu pai Amiga, cadê você? Eu te perdi Ai, meu Deus O bombom tá em cima de mim Gente, eu não comprei Nem o speedpill ainda Eu comprei Ai, alguém comprou Ah, tem dois Os dois já tentam em cima de mim Comprei Ah Ainda não foi, né Tá Amiga Amiga, me ajuda Me te cuidar Vou comprar uma arma Compre, amiga Cadê o bebe Ai, que susto Eu roubei Eu roubei a arma do leão Amiga, me cura aqui Tá todo mundo desesperado Ai Tô desesperado Ai, meu Deus Tem uma aranha aqui É isso? Amiga, cadê? O hunter O hunter Ai, que saco E agora que eu faço Eu tô perdido Só queria uma Amiga, vou tentar abrir a porta Eu tô muito medo Tem um tanto Quanto que toca? Tenho dois, né Tem um e meio, na verdade Gente, eu vou abrir a porta Pode? Você já sabe onde que tá a Dani? Não Tá aberta a porta aqui, pessoal Aonde que a porta tá aberta? Eu morri Eu morri Eu morri Amiga, cadê você? Amiga, cadê você? Eu tô passando pelo meu corpo Amiga Amiga, você não vai morrer Passa pelo corpo morto Corre Corre Amiga, cadê você? Lambrusco Amiga, eu te vi rolando Ai, meu Deus Lambrusco, vai rolando Lambrusco, vai rolando Que nem cocô Ele me botou pra fora Ele me botou pra fora Lambrusco, vai rolando Que nem cocô Eu tô rolando Isso Eu não vou salvar nada, eu tô no outro portão O Nuno tá no outro portão Vem Nuno, não dá não Eu vou precisar de mais ajuda Nuno Gui, você precisa me ajudar Por quê? Rola que nem cocô, vai rolando que nem cocô Vai rolando, rola Não tá rolando, não? Ele tá batendo Rola Rola o lambuzco Rola o lambuzco Meu Deus do céu Amiga, eu tenho tempo Eu vou passar Ai, eu vou passar mal Amigo, eu ado bem a terra Amigo, eu ado bem a terra